Ô minha gente, um assunto pra nós comentarmos, um assunto pra comentarmos na lata, é sobre a reciclagem. Essa responsabilidade e disciplina é algo recorrente no nosso dia a dia. Quantas coisas precisam de cuidado? No momento que você separa o lixo, você está dando pra alguém que está atento e está cuidando. Pra mim, reciclar é uma questão de atitude, né? Tudo que jogamos fora é lixo. Muita coisa pode se tornar matéria-prima para trabalhadores ou catadores e para a indústria de reciclagem. No Brasil, reciclamos 98% das latinhas consumidas. O catador é um agente ambiental que nos ajuda a preservar o meio ambiente e garantir esse futuro, né? Ou esse futuro de gerações. Por isso, eu convido você a abraçar essa causa. Vim comigo, mude sua atitude e comece a transformar o nosso mundo agora. Reciclar é uma disciplina. E disciplina é conosco. Tá na lata? Então, faz a sua parte. Recicla. Atitude na lata.